Minha gente, no próximo dia 31 de outubro, na semana que vem, é aniversário dos 500 anos da reforma protestante no mundo. A gente já conhece pela história da igreja quando houve essa divisão. Aqui em Linhares, várias atividades aconteceram nesta semana e irão acontecer também nos próximos dias. Ao meu lado está o pastor Dario Figu, da paróquia luterana Concórdia de Canivete, que na verdade vem falar sobre o trabalho da igreja luterana como um todo aqui na região. Tudo bem, pastor Dario? Tudo bem. Pastor, uma semana bastante intensa, acompanhamos inclusive na segunda-feira aquele momento que vocês tiveram na Câmara de Vereadores, né? Exatamente, foi na terça-feira. Na terça, desculpa. E a programação toda, ela envolve, e a igreja está envolvida, digamos, não só no Brasil, mas no mundo todo o movimento está sendo muito grande. E as nossas programações aqui em Linhares, já tivemos uma pequena flash mob no domingo, lá no shopping, onde cantamos o hino composto por Martinho Lutero. Terça-feira estivemos na Câmara dos Vereadores, e agora, neste sábado, teremos então o nosso culto ali no Colégio Estadual, em Mirro. No bairro Shell. Exatamente. E na terça-feira vamos fazer aí uma pequena cariata, e passar aí falando um pouquinho sobre a reforma e o que ela representa, não só para nós, mas para o mundo todo. Tá certo. Bom, o senhor mesmo disse, é um movimento mundial, né? Reforma completando 500 anos. Claro que, não vamos falar aqui apenas da igreja luterana, que é de onde tudo começou, o movimento cresceu e outras denominações foram surgindo, outros movimentos com Calvino e outros mais. O que o senhor considera, assim, de crescimento para o cristianismo, de pontos positivos e talvez de negativos ao longo desses 500 anos, pastor? O ponto essencial da reforma em si, eu quero crer, e essa é a convicção da nossa igreja, é a possibilidade do povo ter a palavra de Deus em mãos. Lutero teve essa preocupação e Lutero, em 1521, ele afixia ou coloca as 95 teses, que é um manifesto que ele faz na igreja de então, na porta da igreja de Wittenberg, dia 31 de outubro de 1517, e depois, por algumas razões, ele fica até enclausurado no castelo de Madruburgo, em 1521, ele traduz o Novo Testamento para a língua alemã, porque ele tinha a preocupação de que o povo teria que ter e deveria ter a Bíblia em mãos para que pudesse conhecer a palavra de Deus. Vocês foram um dos grandes legados da reforma, sem dúvida, a Bíblia na mão do povo. Entendi. A gente, claro, que quem estuda a história da igreja vai compreender o que houve isso há 500 anos, enfim, de lá para cá muita coisa aconteceu, outras denominações foram surgindo e o cristianismo foi crescendo no mundo inteiro e vem crescendo a cada dia. Nesse meio tempo, a igreja católica, que era até então a grande instituição cristã do mundo inteiro, ela perdura até hoje, obviamente. Como é que tem sido, pastor, o senhor considera a relação que naquele momento foi bastante difícil, mas hoje, atualmente, como é que o senhor considera, nesses 500 anos, fazendo um balanço a relação com a igreja católica? Eu quero crer, e essa é também uma convicção que eu tenho, nós temos uma relação muito boa com a igreja católica, independente da doutrina, são doutrinas diferentes, como também as outras igrejas que provêm da própria reforma, do século, digamos assim, diretamente da reforma do século XVI, uma das primeiras, além da igreja luterana, é a igreja presbiteriana. Depois, no século XVII, início do século XVII, a igreja batista. Mas a nossa igreja, ela mantém, inclusive, um rito litúrgico, que Lutero nunca quis fundar uma nova igreja. Preservou muita coisa, né? Muito. E, evidente, a centralidade na palavra de Deus, mas a relação, nós, com a igreja católica, nós vivemos num espírito de respeito e de harmonia, respeitando os seus dogmas, suas doutrinas, como eles também os respeitam a nós. Perfeito. Pastor, a gente vive um momento difícil, né, na sociedade, a gente nota isso, e muito se fala também do crescimento das pessoas sem fé, né? Tem crescido uma grande corrente aí, né? Muitos jovens hoje têm essa dificuldade de aceitar a fé. O senhor acha que isso também é um grande desafio para a igreja moderna dos nossos dias? Sem dúvida nenhuma. Se nós levantarmos a questão e por que isso acontece, esse esfriamento da fé, às vezes até porque daquilo que Deus nos põe em sua palavra, ou coloca em sua palavra, do que deveria ser a pregação da palavra de Deus, alguns líderes fogem daquele espírito de instrução que a palavra de Deus quer trazer. E aí as pessoas entram em choque, dizem, mas como? E aí quando igrejas começam a se tornar meros comércios, há um esfriamento, porque as pessoas começam a se perguntar, por que isso? Mas é o grande desafio das igrejas históricas de resgatar esta verdade. E nós temos essa preocupação, de trabalhar para que realmente as pessoas voltem a crer, a confiar de que a pregação da igreja luterana, ela provém da palavra de Deus. Pois é, o Brasil é um país de maioria cristã, né? E a gente sabe que historicamente, a gente até falava aqui antes de começar a entrevista, que essa relação igreja-escola-família, esse tripé, esse triângulo aí da nossa sociedade, ele sempre funcionou muito bem até certo ponto, mas a gente nota um certo distanciamento nos últimos... O senhor considera que há uma dificuldade também nessa relação nos dias de hoje? Talvez poucos tenham conhecimento. Lutero é o pai da igreja pública. Foi a primeira pessoa a se preocupar de que o Estado deveria educar os filhos. Quer dizer, dar instrução secular. Educação provém de casa. A moral, a conduta, isso se aprende em casa. A igreja também. Lutero, então, ele inclusive faz essa distinção entre igreja e Estado, e desafia ao Estado de que ela deve assumir a responsabilidade de construir escolas. Ele, inclusive, diz o seguinte, de que um Estado que não investe em escola, ele está enfadado a levar a sociedade a um caos. É o poder da educação, né? Exatamente. Quer dizer, se quisermos ter bons cidadãos que respeitam e tenham objetivos na vida, é preciso educá-los. Tem que ser educados, né? Pois é. Estou aqui começando, então, com o pastor Dario Figu, da igreja, da paróquia luterana Concórdia, Canivete, falando dos 500 anos da reforma protestante, que a gente não fala especificamente da igreja luterana, é claro que é onde tudo começou, mas de uma maneira mais completa, mais global. Bom, pastor, o senhor acredita que, bom, a gente vive em dias difíceis, né? Como eu falei, na nossa sociedade, né? Os jovens hoje estão mais... Está sendo mais complicado educar nos dias de hoje. A sociedade realmente está muito moderna, está muito avançada, né? E muita gente critica e diz até que a igreja está ultrapassada em alguns aspectos, né? De não ter avançado e acompanhado. O senhor considera que a igreja está um pouco retrógrada em alguns pontos ou não? A palavra de Deus nunca está fora do contexto. O problema é que o ser humano, ele tem a tendência de querer adaptar... Quer que a palavra de Deus adapte a seu modo de pensar e agir. Isso a gente vê até, às vezes, certos líderes que têm alguns cargos de influência em, eu falo, em nosso país, até estão querendo, e houve até uma sugestão de um dos deputados, Queria que fosse reescrita a Bíblia, que ela fosse adaptada aos dias de hoje, ao pensamento deles. E Deus diz em sua palavra, ele termina a Bíblia dizendo o seguinte lá em Apocalipse, Ai daquele que acrescentar ou tirar alguma coisa. Então a palavra de Deus, ela jamais será ultrapassada. O problema é que nós lutamos em queremos lutar contra esta palavra. Tá certo. Bom, então vamos reforçar aqui, pastor, os próximos momentos que vamos ter aí nessa comemoração dos 500 anos, já agradecendo a presença do senhor. Então teremos no final de semana várias atividades, né? Se o senhor puder reforçar. Fica o convite, e sábado agora, às 19 horas, teremos um culto especial, com as duas paróquias, Paróquia da Graça, juntamente com a paróquia ali do bairro Canivete. Paróquia da Graça aqui do Colina, né? É, no Colina, e atende também Interlagos. Interlagos. Então nós teremos um culto especial ali no Colégio Estadual, Emir de Macedo Gomes. Isso no sábado? No sábado, às 19 horas. 19 horas. Com participação, o pastor Davi também estará participando conosco. O nosso querido pastor Davi. Faz parte da história dessa igreja. E já é do povo aqui de Linhares. E sem dúvida nenhuma, é uma pessoa muito querida. Ele estará participando do culto festivo, juntamente com o pastor Vilmar, pastor Milton. Então teremos lá também dança litúrgica, coral cantando. E fica o convite a participar conosco deste momento tão solene. São 500 anos de história. Muito bem. E lembrando que no dia 31, né pastor? O grande dia. Dia 31 é que, como digamos assim, é o feito dos 500 anos. É o marco principal. Exatamente. Foi no dia 31 de outubro de 1517 que Lutero afixou as 95 teses. E só para reforçar, Lutero nunca quis fundar a nova igreja. As pessoas, às vezes, têm uma má compreensão dessa questão. Lutero não quis formar uma nova igreja. Lutero apenas quis que a igreja voltasse e tivesse como única norma de fé a palavra de Deus. Ele considerava nessas 92 teses, 95 teses, pontos que na visão dele eram necessários que... Que houvesse mudança. Que houvesse mudança. É. E uma série de questões. Ele dizia assim que a palavra do homem não tem o mesmo valor que a palavra de Deus, que é a Bíblia. E aí ele, inclusive, nessas 95 teses, ele coloca aí três pontos fundamentais. Escritura, somente pela fé em Cristo e somente pela graça de Deus. Esse é o meio da salvação. Quer dizer, Deus vem ao encontro com sua palavra e mostra toda a nossa realidade, o quanto nós somos pecadores, mas também o quanto ele nos ama. E aí entra a questão da graça. Deus vem ao encontro e nos presenteia a vida do próprio filho. E todo aquele agora que nele crê, tem a vida eterna. Pois é. Agora, claro que quem quiser se aprofundar um pouco mais, né, pastor, basta estudar a história da igreja, vai ter acesso a esses dados. Tem toda uma questão histórica, né? É um outro momento, mas como diz o pastor Dario, promoveu mudanças no cristianismo no mundo inteiro que a gente tem nos dias de hoje. Pastor, muito obrigado pela presença do senhor e parabéns ao trabalho de vocês da igreja luterana, pelos 500 anos da reforma aí no Brasil, no mundo inteiro. Em nome desta igreja, e trago também a saudação da diretoria nacional, que é o centro da nossa igreja, Porto Alegre, na pessoa do pastor-presidente Egon Komperek, cumprimentando ao senhor, como também a esta emissora, agradecendo pelo convite que nos foi estendido. E que Deus continue abençoando a toda a cidade de Linhares. Tá certo, muito obrigado mais uma vez. Comecei com o pastor Dario Figur, da paróquia luterana Concórdia e Canivete, falando aqui dos 500 anos da reforma protestante no mundo inteiro, com várias atrações, várias festividades neste final de semana e até o dia 31 de outubro. A você da Grande Vitória, que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a sua companhia de sempre, né, continue sempre participando conosco, sempre acompanhando o nosso telejornal. O pessoal de Linhares e toda a região que quiser continuar interagindo conosco também, deixe lá o seu recado na nossa página no facebook.com.br TVC Linhares. Esta entrevista e todo o nosso conteúdo ficam disponíveis no nosso canal direto no YouTube, basta digitar lá TVC Linhares e aparece todo o nosso material também, viu? O telefone da redação aparece aí, 3373-2000. Eu agradeço a sua companhia, até a próxima edição. Sim notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri